Quem tira a foto, tu me manda, então a gente faz um lugar lá. Mas não é você, né? Antes de voltar à casa do Pai, Jesus concluiu sua missão e convida seus seguidores a dar continuidade à obra por ele iniciada. Escutemos uma passada, a palavra de Deus. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo pra enrolar, né? Tem muito tempo pra enrolar a oportunidade.